Aí você vai estar abaixada, aí eu vou fazer assim pra você. Ok, rei, rou. Aí a gente vai cair e a gente vai tomar essa posição. Deita aqui no banco de barriga pra baixo, por favor. Joga o pé lá no quadril. Perfeito, segura o equipamento. Vou estar aqui segurando aqui. Isso. Sentiu dois tapas no ombro, o que você vai fazer? Solta os braços mais aqui, os pés dobrados. E olhando pra câmera, é hora do rock and roll. Tá bom? Pode levantar. Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Acho que não. Então tá ótimo. A gente vai lá pro avião, aí eu vou te mostrar como é que vai ser a nossa posição. Tá. Tá bom? E aí, Luana, vai pra onde com essa roupa toda estilosa? Vou pular. Vamos se jogar de um avião, desse avião aí? Não, não tô nervosa. Nada, tem que ficar nervosa. Vai chegar voando na praia da Barra da Tijuca? É isso. Foi esse cara ainda aí? Pô, você vê que vim dela. O céu, o céu tá bonito. Exato. Avião particular, só vai a gente. Então bate aqui, Luana. Sem pó. Toca aqui, bora voar no piloto. Vamos que vamos. Uh! 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 E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, o que você achou? Meu Deus, que loucura mais louca que eu fiz na vida. Gostou? Meu Deus, que coisa maravilhosa. E aí, recomenda? Recomendo, mas é louco. Gente do céu. Passa a mão direita aqui. Tá com calor. O que você acha da gente fazer uma loucura ou fazer uma loucura pra direita? Não sei não. Vamos, puxar ele pra direita. Puxar? Isso, puxar. Meu Deus! Não parece que o mar nem onda. Nem parece, né? Olha o talcãozinho de tudo. Gostou? Gostou demais. Recomendo? Faria de novo. Então vamos fazer. Caralho! Bonita! E aí, o que você achou? Que loucura! Cara, do caralho. Bem-vindo ao nosso mundo. Como é que foi? Olha, que loucura. Que loucura. E aí, o que você acha da gente fazer uma loucura ou 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 fazer uma Obrigado.